O Brasil doou mais 25 milhões de reais para agências das Nações Unidas que trabalham no combate ao vírus ebola e apoiam as populações da Libéria, Guiné e Serra Leoa, países africanos mais afetados pela doença. Metade dessa doação vai para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para medidas de combate à infecção. Outra parte vai ser destinada ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e outra parte vai ainda para o Programa Mundial de Alimentos. O objetivo é financiar o transporte e a distribuição de 6.300 toneladas de arroz e 4.500 toneladas de feijão já oferecidas pelo Brasil. No mês passado, o país também já havia doado 3 milhões de reais para a OMS e para a OPAS. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto